No finalzinho de 2013, o Pastor Mário fez uma campanha, né? Pra quem quisesse trabalhar por conta, colocar o nome num livro da vida e toda segunda-feira ir buscar pela prosperidade. Aí eu fui, coloquei meu nome lá, Deus me deu a visão de trabalhar com mamitas, né? Mamitex. Eu cheguei aqui, eu acho toda pessoa que eu tava louca. Ela abriu a mente assim, de uma hora pra outra, falei, mamitex, mas você não tem recurso nenhum pra fazer conflito, pra fazer nada, pra fazer divulgação, pra fazer nada. Daí ela falou, ó, Deus vai prover. Eu tinha um pouco de dinheiro aí, a gente fez uma comprinha e tal, aí o irmão foi lá, fez os conflitos pra ela pra pagar parcelado. Eu comecei a orar, mas eu não desisti. E Deus foi me dando visão, Ele foi me dando entendimento, né? Aí eu recebi uma palavra que tá em Joel, que é a promessa da prosperidade, né? Que Deus dá a promessa de abundância. Eu comecei a me planejar pra começar a trabalhar, né? Em 2015, na segunda semana de janeiro. Quando foi na primeira semana de janeiro, a gente começou a fazer a divulgação. Na terça-feira já começaram a ligar, só que a gente ia trabalhar uma semana depois, né? Aí começamos a trabalhar, começamos a fazer marmita. E o povo filetava, e o meu pai, a gente filetava e ia todo dia. Quando eu comecei da casa mamita, né, foi um sucesso, assim. Eu me surpreendi, né, porque eu achei que não ia ser tudo aquilo. E na primeira semana que eu comecei, na segunda-feira, que eu fiz as comidas, saiu tudo. Já via que Deus tava agindo, né? Já via a mão de Deus. Aí assim que ela foi, a ideia do restaurante, ela começou. Ela pratocinou o restaurante. Em 2015, que foi quando eu pratocinei o restaurante mesmo, né? E aí, daí pra cá, Deus fez o restaurante. Através disso aí, Deus foi operando. Quando foi em novembro de 2015 ainda, parou um carro, né? Um carrão, aí desceu um moço, bem vestido. Eu quero fechar um contrato com a senhora. Preciso de café da manhã, almoço e janta. E eu fiquei, ele pegou o cartão, me deu. Eu tô até hoje com essa empresa, né? Que foi finalzinho de 2015. Na mesma semana que eles chegaram aqui, que eu comecei a trabalhar com eles, veio outra empresa, né? Que me contratou também. Aí começou a vir o pessoal do escritório. Aí trazia um, trazia outro. E foi aumentando, né? Foi aumentando. Hoje eu tenho um cliente no fórum. Hoje eu tenho, assim, uma clientela muito boa. Eu comecei a trabalhar com 16 pessoas, mas eu já tava no final com 60 pessoas. Uma Mitex, tem dia que eu vendo 80, 100. São cinco funcionários. Eu faço toda a parte da contabilidade. No começo, era uns 10, 15%. Porque bem baixo, a gente trabalhava com o mínimo. Hoje eu já vejo a diferença. Hoje eu já vejo que a gente já pode deitar a cabeça e descansar. Hoje, assim, a gente não tem dívida, né? A gente não compra nada, assim, pra ficar devendo. A gente, graças a Deus, compra tudo, né? No dinheiro. Não vendo bebidas com álcool. Agora a gente tem o prazer de dar o nosso dízimo e nossas ofertas e pagar o nosso patrocínio. Porque a gente sabe que, através disso, tá sendo muitas almas alcançadas e Deus tá abençoando. Ali eu vejo que é pela mão de Deus. Porque minha mãe ali, todo dia, ela batalha, sabe? Ali em oração. E sem a direção de Deus, eu não faço nada aqui. Traz azeite, unge tudo. O que é que tem na sua comida? Amor, que eu faço com amor, né? Tudo que você faz com carinho, você sempre vai ter recompensa, né? E lá fora, no banner, eu já coloquei, né? Esse lugar é do Senhor. E eu falo que esse lugar não é meu, esse lugar é de Deus. Que coisa linda, né, pessoal?